Cabeça de empresário é o seguinte, cara. Eu vou fazer o dinheiro girar, eu vou fazer o meu negócio andar, depois eu tiro uma margem pra mim. Existem tipos de negócio, galera, que a gente tá falando aqui, o cara demora dois anos pra poder tirar um prolabore, um salário. Graças a Deus, vocês estão num negócio que você tira isso num mês, dois. Mas quem determina isso? A tua velocidade. Quem determina a tua velocidade? A quantidade de produtos que você consegue demonstrar todos os dias. Então, assim, ó. Se eu quero ter um negócio que tem uma certa velocidade, que ele traz clientes todos os dias, que todo dia eu tenho pessoas falando, querendo ver meu produto, ou eu faço eles se interessarem pra um produto, eu preciso ter uma ferramenta fundamental. Produto na pele do cliente. Sem isso aqui não dá, não. Sem isso aqui. Se você ficar com o inebriante fechado lá, Francisco, se você ficar com o inebriante fechado lá, eu sinto me informar. Não vai vender. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, galera. Não dá um bom dia pra dizer que tem alguém aqui, senão os caras não estão falando pra ninguém, tá ligado? Mentira, assim. Bom dia, galera. Bom dia. Aí, é verdade. Hoje estamos ao vivo aqui da franquia de Curitiba. Curitiba Centro. E, gentilmente, cedeu aqui o espaço pra gente fazer um treinamento ao vivo. Então, assim, pra quem que é esse conteúdo hoje? Cara, hoje a gente vai falar pra você que tem produto parado e não tá conseguindo vender. Pra você que não sabe o que comprar. Talvez você tenha medo de comprar produto, entendeu? Então, justamente, é isso que a gente vai falar hoje nesse treinamento aqui. É específico pra quem tem dificuldade ou não sabe nem como gerenciar um estoque, o que que vai... Investe aonde primeiro? Investe o mostruário? Investe o estoque. Por que que você põe no teu dinheiro primeiro? O que que você faz? Então, a gente vai te dizer exatamente sobre isso. E, pra você que tá chegando hoje aqui, não sei, você já me conhece já há algum tempo? Já conhece? Já conhece? Primeira vez? Tá perdendo muita coisa também? Tá tudo certo? Mas, ó, já trabalho há 11 anos com venda direta. Já tô há 6 anos aqui no Grupo Rindade. E, nos últimos 3 anos e meio, pode-se dizer assim que eu venho trabalhando mais focado com a venda direta, mais profissional, mas, realmente, olhando isso como um negócio. E, a partir do momento que você olha isso como um negócio, a coisa muda. Então, assim, a questão de vendas mensais já dá uma média de 20 e poucos mil reais por mês a mais de 40 meses. Então, isso traz um resultado que não é um machismo. Eu não falo pra você, ó, eu acho... Não, não, não acho nada. Eu já sei exatamente qual parafuso apertar e é por isso que eu faço esses conteúdos aqui pra ajudar vocês a, sabe, caminhar numa trilha que leve vocês a faturarem 20 mil reais, que é o que eu faço há mais de 40 meses. Beleza? Então, vamos começar aqui essa parada aqui. E, pessoal, tem uma coisa muito legal que acontece com a maioria das pessoas aqui dentro do Grupo Rindade. Alguns é na primeira compra, outros é em algum momento do negócio, que aconteceu pra mim mais ou menos em 2011, 2012. Eu ainda não tava na Rindade, não trabalhava com o Rindade, mas foi muito interessante porque foi o momento que eu decidi investir no meu negócio, eu vendia roupa, eu ia pra São Paulo, comprava roupa, e eu fazia isso. E aí, teve um mês que eu falei, cara, eu preciso comprar um pouquinho mais pra fazer essa parada virar, pra realmente gerar, né, um punch no meu negócio. E eu fui lá e fiz um empréstimo, entendeu? Fui na Caixa Econômica, fiz um empréstimo, aí tirei meu primeiro carro, eu trabalhava de moto, já tava quase dois anos trabalhando com moto, aí já não tava rolando muito. Eu tirei um Uno, 93, 94, aquele, né, o primeiro carrinho, seis conto, paguei ele com o empréstimo à vista, e tirei mais um empréstimo no Santander, pra comprar mercadoria. E aí, eu falei, não, agora eu vou entupir esse carro de mercadoria. E é o que acontece, muitas vezes, cara, com a galera da Rindade, não, agora eu vou comprar muito produto, vou me prestar um cartão aqui do meu tio, da minha mãe, do meu pai, sei lá, de alguém, e vou comprar produto aqui, vou aproveitar o parcelamento, vou aproveitar as promoções, e vai lá e compra. Mas qual que é o grande problema? Às vezes você compra o que você não sabe que vai vender, ou se vai vender ou se não vai. E eu emocionado, primeira vez que vi dinheiro assim, cara, peguei ali 4 mil reais pra fazer uma compra, falei, é hoje que eu vou comprar, velho. E eu fui pra São Paulo, cheguei lá, cara, comprei algumas coisas muito boas, mas também dei umas bolas fora gigantescas. E eu vou contar pra vocês que eu comprei umas blusinhas, tá? E você fala, mano, o que tem a ver com a Rindade? Cara, porque tem alguns itens que não vão girar como você imagina que vai girar. Tem alguns itens que não vão vender como você gostaria que vendessem, sabe? E não significa que porque eles não vendem tanto que você não vá trabalhar com eles. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer aqui, cara, é que eu fui meti a cara, investi meu capital pesado em umas blusinhas lá, cara, que só comprou minha esposa, na verdade ela não comprou, ela usou, minha mãe e minha irmã. E eu olhava aquelas blusas na bolsa, cara, dava um desespero, cara. E elas custavam, eu vendia elas a 49,90, aí não vendeu, eu vendia 30, não vendeu, aí eu vendia 25, não vendeu, eu comprava uma peça, eu dava ela, eu queria me livrar daquilo, de tanto que eu via ela na minha mochila ali, e resumindo a história, eu aprendi, cara, que naquele momento eu entendi que não dava pra comprar qualquer coisa, não dava pra me investir em qualquer produto. E eu vim melhorando a cada tempo, quando eu vim pra Rinode, eu já tinha mais ou menos essa conscientização que eu precisava comprar o que realmente tivesse um giro, que funcionasse, não era só comprar, qualquer produto, mas aí a gente começa a trabalhar com marketing multilíneo, começa a recrutar e tal, e eu lembro de um caso bem específico, foi muito massa, o Roger tá aqui, o japonês tá aqui, e ele conheceu o famoso Gisneu, Gisneu, ele é famoso porque ele foi o primeiro cara que eu treinei pra vender, entendeu? Hoje eu treino em geral, uma galera no Brasil inteiro, mais de centenas de pessoas que a gente vem ajudando, mas o Gisneu foi o primeiro que eu recrutei ele, ele era taxista, daí ele começou um negócio de Uber, não tava rolando mais, ele começou a trabalhar com o Gisneu, foi lá comprou seu combo top, vendeu rapidão, a gente montou junto, ele é muito amigo da minha mãe, minha mãe senhora, já tem lá seus bons anos aí, gosta muito de creme de pé, gosta muito de produto assim, sabe? Muita amiga do Gisneu, o Gisneu vendeu rápido, ela falou, não, agora é a hora de você comprar os produtos, e tal, compra isso, compra aquilo, ele foi na onda da minha mãe, e deu um mês depois, ele veio falar comigo, cara, me ligou, me ligou brabo, esse negócio não funciona, não tá vendendo, eu investi mais de dois mil reais em produto aqui, não tá girando, eu falei, mas você não vendeu o seu combo? Eu falei, eu vendi, mas eu falei com a sua mãe, daí eu fui lá e comprei um monte de produto, eu falei, mas o que você comprou, cara? Não tô entendendo, porque eu vendia, mas não vendia muito, vendia os meus perfumes lá, mas sempre saía, cheguei na casa dele, mas assim, um estoque de Wonderful Plus, um estoque de Wonderful, e não sei o que, creme, não sei o que ela falou, Jesus, amado, aí sentei com ele, assim, pra gente conversar, e aí ele falou assim, ah, cara, eu tenho 30 dias de dinheiro pra mim sobreviver, se aqui não der certo, eu não sei o que eu vou fazer, falei, não, cara, vamos fazer um bem bolado aqui, aí foi o primeiro dia que eu fui pra rua com ele, e também foi o primeiro treinamento que eu fiz de venda, na prática mesmo, e a gente começou a trabalhar com o que? Com perfumaria, e ali eu já tinha uma noção que o perfume, ele era realmente algo bem interessante pra se trabalhar, ele tinha mais impacto, mas eu não tinha a noção do que poderia acontecer se a pessoa aprendesse, de fato, a trabalhar com o perfume, e aí, cara, na época, como ele tinha pouco capital, então ele pegou aquele produto que ele tinha, ele começou a vender os perfumes, ele começou de fato a vender perfume Traduções Gold, que era o que tinha na época, isso eu tô falando de 2016, galera, e o cara começou a vender, 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 aí quando não tinha mais capital, ele trocava com os colegas da equipe, enfim, tinha aquele lance de troca de produto, ele começou a fazer isso, enfim, ele girou tudo, deu a volta por cima, e até hoje, ele é um ativo, ele é um cara que se ativa no meu negócio, aí você fala, pá, mas você desenvolve o marketing de rede, você faz? Não, não desenvolvo, assim, não é uma atividade que eu tô focado, hoje eu tenho algumas pessoas da minha equipe, eu graduei a Diamante em 2017, mas hoje eu não tô mais focado nessa atividade, apesar de entender que é uma excelente oportunidade, então se você faz muito nível, se você faz, se você faz, cara, é top, agora, é muito mais poderoso, a hora que você começa a ter faturamento com venda direta, a hora que você sabe exatamente o que você tá fazendo, a hora que você não vende qualquer coisinha por aí, você não faz vendinhas, assim, sabe? A hora que você tem faturamento mesmo, você começa a vender, você começa a ter dinheiro, você começa a ter caixa, começa a ter estoque, começa a tratar como um negócio de verdade, cara, aí as pessoas começam a olhar diferente pra você, você fala, o que é que você tá fazendo? Não, porque eu já vi uns caras trabalhando com rinodema, não era igual você, você parece, né, parece um empresário mesmo de verdade, por quê? Porque o empresário é quem compra e vende, quem fatura com o negócio, entendeu? E aí é óbvio que o recrutamento é outros 500 daí, a hora que você trabalhar, depois que você tá, tipo, eu tenho alunos meus, que eles vendem produto, vendem 20 mil reais, 25 mil reais por mês, a Francisca viu, né, o Bledson, o Diron, cara, a galera tá crescendo a equipe, assim, em largos passos, por quê? Porque ele senta pra falar com alguém, é outra pegada, ele já tem um resultado, ele não precisa ser imperial para ter um resultado, ele pode ser simplesmente um consultor, master, prata, ouro, que tem um faturamento de 5, 10, 15, 15, 20 mil reais por mês, isso acontece de fato, é possível totalmente, né, se construir esse tipo de resultado, ele tem uma autoridade pra falar, olha, eu posso te ajudar a fazer 2 mil reais a mais, 1 mil reais a mais por mês, total, entendeu? Porque ele aprende a fazer, então pra ele ensinar, assim, com o resultado dele, é muito tranquilo, e os meninos tão fazendo isso com muita força, o Gledson lá de Manaus, Odilon, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, que eu ensino só através de lives e aulas online, e os caras tão tendo resultado, imagina vocês que tão presencial aqui, se vocês aplicarem o que a gente vai falar hoje, vai dar um boom, o negócio de vocês dar uma mudança incrível, tá bom? Então, o que que eu trouxe pra vocês aqui, primeira coisa que a galera tem uma dúvida, muito grande, é no que investir e como fazer, estoque ou mostruário? Por que que você vai investir em mostruário, essa é a primeira pergunta, se você não sabe o porquê, você não faz, ou seja, quando eu falo investir em mostruário, eu não tô falando que você vai pegar lucro, cara, eu tô falando que você vai pegar uma micro margem de lucro, se pegar, é isso que eu tô querendo te dizer também, Leandro, então assim, você vai investir no seu mostruário, então se você vendeu, por exemplo, um spot laranjadinho lá, ele custa R$145,90, se não me engano é isso aí, né, então você vai ter uma margem de 40%, porque é teu combo top, aí você já tem que também contabilizar isso aí, se você quiser tirar salário disso, salário, tá, lucro, mano, você já começou a morrer a partir do primeiro passo, cabeça de empresário é o seguinte, cara, eu vou fazer o dinheiro girar, eu vou fazer o meu negócio andar, depois eu tiro uma margem pra mim, existem tipos de negócio, galera, que a gente tá falando aqui, o cara demora dois anos, pra poder tirar um prolabore, um salário, graças a Deus, vocês estão num negócio que você tira isso num mês, dois, mas quem determina isso? A tua velocidade, quem determina a tua velocidade? A quantidade de produtos que você consegue demonstrar todos os dias, então assim, se eu quero ter um negócio que tem uma certa velocidade, que ele traz clientes todos os dias, que todo dia eu tenho pessoas falando, querendo ver meu produto, ou eu faço eles se interessarem por um produto, eu preciso ter uma ferramenta fundamental, produto, na pele do cliente, sem isso aqui não dá não, sem isso aqui, se você ficar com o inebriante fechado lá, Francisco, se você ficar com o inebriante fechado lá, eu sinto e me informar, não vai vender, você vai deixar 251 reais com 90 centavos parado na mesa todos os dias, se você pegar o pequenininho, você vai aumentar a tua margem de venda, tipo um percentualzinho, mas você vai perder o impacto disso daqui, olha isso daqui, olha, olha isso daqui, mano, é lindo isso daqui, é uma joia essa parada, tá, mas o homem não é tão visual, Emerson, o homem é mais prático, o homem não sei o que, tá, uma mulher vendo isso aqui, pegando na mão isso daqui, você colocando pra ela ver assim, qual o impacto disso, você já provou isso aqui, Francisco, quem que nunca provou esse perfume, chega aí, vai chegar em casa, eu já prendo a minha, o Leandro vai ser o cara que vai, vai levar perfume, dá o outro braço, ó, o que que você faz, quando você tem mostruário, você lava o cara de perfume, você lava a pessoa de perfume, entendeu, simples assim, e como é que você faz 500 reais em 10 minutos, Emerson, como é que você faz 500 reais em 10 minutos, você fecha um perfume, pra alguém do casal, você fala, esse aqui é o casal, ó, esse aqui faz casal com esse, ah, fechou, você passa o cartão, passa, vou ficar com os dois, vou levar pra minha esposa, vou levar pra minha esposa, mas simples assim, às vezes sim, sim, sem muita coisa, às vezes você fecha um perfume, porque é tão bom um perfume, a pessoa compra o outro, simples assim, cara, e às vezes você fica com uma parada assim, um estereótipo na cabeça, que meu Deus, é muito difícil vender, claro, sem produto é impossível, na verdade, aí tem que chamar o Tom Cruise aqui, só impossível, né, tipo, porque assim, o que a galera quer fazer? Elas querem trabalhar com o catálogo, é, mas você é contra trabalhar com o catálogo? Não, eu não sou contra trabalhar com o catálogo, acho que o catálogo é uma ferramenta, você tem que saber como que utiliza essa ferramenta, e pra quem é essa ferramenta? Por exemplo, vamos dar um exemplo com o Leandro, né, o nosso amigo aqui, Leandro 6 e meia, já tem um nome, né, Leandro 6 e meia, chegou às 6 e meia aqui, imagina que o Leandro, ele quer continuar no tradicional, e ele tem uma carga horária puxada, né, ele tem uma atividade profissional já, e ele quer que os produtos dele, escoa devagarinho, então o que ele pode usar? O catálogo, sim, vai rolar um pedido de um lápis de olho, vai rolar o pedidinho de uma luva de silicone, de um graysme dinástica conhecido, de um empire, vai rolar, cara, mas não espere, que vai ser um kit de pele, de 450 reais, ou vai ser um inebriante, um laser, 500 reais no pedido, não vai acontecer, cara, porque quem faz isso acontecer, é o empreendedor, o cara, a pessoa, que empreende com vendas diretas, porque, você já viu aquela história, que o olho, o olho do dono, que engorda o gado, uma coisa assim, não sei se está certo, mas é por aí, né, o olho do dono, que engorda o gado, porque, cara, quando o cara é empresário, põe o dinheiro na frente, e ele vai fazer a parada acontecer, ele faz a parada acontecer, ele não fica esperando, sabe, se o funcionário se atrasa, ele não abre a loja, se o funcionário não pode ficar até o final do dia, ele também fecha mais cedo, cara, o dono do negócio, ele faz vender, se ele vê um produto na prateleira lá, que não está vendendo, ele não faz vender, cara, agora o funcionário não, cara, o funcionário, se não vender, se vender, o salário dele cai no final do mês, então para ele está tudo certo, então para quem que é o tal do catálogo, é uma ferramenta de consulta, para você ver os preços, caso você queira trabalhar com as promoções que a RinoD, ou que a empresa que você representa, ela oferece, é uma opção, ok, que tenha lá os seus preços certinho, então você usa como consulta, e para quem quer fazer vendas esporádicas, eu chamo de vendinhas, agora, para você que quer fazer negócio, para você que é empreendedor de forma séria, para você que quer realmente tocar o negócio, igual o empreendedor faz, não, essa ferramenta, ela não vai, ela não vai suprir a tua necessidade, irmão, você quer ter um salário através desse negócio? Você quer realmente ganhar quanto? Quanto que você quer faturar por mês com isso aqui? Daí para cima, então só para te avisar, você não vai conseguir fazer isso com o catálogo, de longe você vai fazer 300, 400 reais por mês com o catálogo, talvez, na sorte, se você distribuir muitos, ah, mas então eu vou fazer as sacolas, é, talvez você fatura um pouquinho mais, você vai deixar o produto, a pessoa vai ter experiência com ele, mas cara, de longe, de longe, se você abrir um desse daqui, e se você apresentar esse produto, não é não apresentar minha bosta, minha vida, você tem que apresentar o produto, cara, falar, cara, esse aqui é o melhor, esse aqui é o top, esse aqui é francês, esse aqui é o amadeirado, olha isso aqui, mano, e você pega e põe no braço do cara, dá na mão da pessoa, aí você apresentou o produto, quanto que é, aí você passa o preço, você faz a parada, você ancora o valor e tal, você faz tudo que tem que ser feito em uma venda, e vai para um fechamento bacana, você vende, um por dia, e agora, quem pode me ajudar aí, se eu vender um por dia desse, ou um por dia desse, 250 reais por dia, vezes 26, que você não trabalha domingo, não fala para mim, que você trabalha 7 dias, 4 semanas no mês, que eu sei que você já não faz, talvez você não faça 5 dias na semana, então vamos pensar com a realidade real, 6 dias na semana, 26 dias mais ou menos no mês, 24 dias, vezes 251,90, quem consegue me ajudar aí? Quanto? 6 e 5. com um produto, pergunta aqui, chegou mais dois brothers aí, firmeza galera, pergunto, vocês tem esses produtos abertos? esses produtos, o pocket é outro produto, esses produtos, não né, você tem irmão? não, nenhum dos dois, alguém aqui na sala tem esses dois produtos abertos? opa, top, top, um, 50% aqui né, tá, 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 50% melhor, beleza, mas de fato a maioria não tem, esses produtos, mas está lá no armário dele, não está na tua mochila de demonstração, não, então você não tem esse produto, de fato, a minha esposa tem isso aqui lá, e quando acaba eu boto outro, e se a gente vai namorar, qual que ela fala? qual que eu passo amor? eu falo, lezer, e se a gente vai sair jantar, eu falo, lezer, e se a gente vai na casa da mãe dela, lezer, porque quando ela vai sair comigo, eu falo isso aqui, porque é o perfume que eu mais gosto, então quando eu falo para uma cliente minha, ou para um cliente meu, que o perfume que eu mais gosto feminino é esse aqui, é esse aqui, o que vocês acham que está acontecendo? há um ano, eu vendo isso aqui todos os dias, média 2 ou 3 por dia, aí você fala, nossa, como é que o Emerson vende 2 mil reais por dia, cara, eu queria vender 2 mil reais por dia, com esses produtos, o estoque da franquia, não vai rolar, não está ligado, você tem que colocar isso aqui para rodar, e eu só falei de dois itens, o Roger falou aqui para nós, que um item por dia desse, vezes 26, daria 6 mil reais, 6 mil e 500, se eu faço esse casal vender, eu estou falando de 3 mil reais, e se eu melhoro um pouquinho o meu processo, só apenas esses dois itens, eu já estou fazendo uma média de 18, 19 mil reais por mês, com produtos do Grupo Minadê, eu nem abri mais a bolsa, eu só estou falando de dois caras, para vocês aqui, eu nem falei de maquiagem ainda, eu nem falei de linha de pele, eu nem falei da linha Corpus, eu nem falei de HND, não falei nada disso, eu só falei de dois itens, agora, por que as pessoas não vendem eles? Porque elas não entendem o poder de um mostruário, por isso que elas não vendem, e como eu faço com esses dois carinhas, eu faço com todos os outros carinhas, você vai aprender, que existem top itens, existem itens que vendem muito, e existem itens que não vendem tanto, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tudo bem? fez sentido essa parada de mostruário para vocês? Agora, vamos entender, daqui a pouco eu vou falar de linhas, e aí vocês vão entender que cada linha, você tem que criar o seu o quê? Mostruário, cada linha você tem que criar o quê? Porra, aí sim, hein, top, cada linha você vai criar um mostruário, não, mas se eu quero trabalhar com linha de cremes, o que você tem que criar? Mostruário, Ah, eu quero trabalhar com maquiagem, não tem aquele carinha que faz assim? Né? Então, é, é tipo a mesma parada, né? Você tem que ter um mostruário, cara, senão não vai virar, sacou? Então, a primeira coisa, aqui ó, só para fazer um, vamos pensar assim ó, perfumaria, tem diferença de perfume para perfume? Tem, tem perfume que vai vender muito mais que outros? Tem, eu tenho um treinamento no YouTube, que se chama Venda Mais Perfume, lá eu falo de sete fragrâncias, que nesse período de três anos e meio, faturou duzentos e poucos mil reais, quase que cinquenta por cento de tudo que eu vendi de perfume, sete fragrâncias, Venda Mais Perfume é o nome do treinamento, e cara, não só falo desse perfume, eu dou um monte de sacada para vender perfume, um monte de coisa, mas aqui ó, o que que eu tenho aqui? Para vocês entenderem, eu trabalho mais ou menos, para vocês entenderem por alto, como que seria, o treinamento não é sobre demonstração, a apresentação de produto, é sobre estoque, mas eu vou dar uma ideia para vocês, eu trabalho mais ou menos pensando no seguinte, quando eu chego para um contato frio, ou para um amigo, ou para uma amiga, e pergunto que tipo de perfume que você gosta, eu escuto algumas respostas, normalmente elas variam em duas, perfumes doces, e perfumes amadeirados, e quando você perguntar para um cliente seu, que tipo de perfume você gosta? Ó, por exemplo, chegou aqui um, um cara que é um amigão meu, vitoriano, duplo diamante, do grupo Rino, eu dou uma salva de palmas, por gentileza, ô vitoriano, já que você chegou aí, chega chegando, você gosta mais do que, de perfume doce ou amadeirado? Rapaz, se ficar tanto que o Rino de é tudo, é tudo, mas se for para escolher, eu gosto demais do que eu não tenho, amadeirado, mais forte, então assim, quando você perguntar para um cliente seu, que tipo de perfume você gosta? Ele vai ficar olhando para você, assim como eu estou te olhando, e é, é, como é que eu posso te explicar? Você fala forte ou suave? Forte, você ajuda o cara, ou doce ou amadeirado? É, mais doce, o cara, entendeu? Quando você dá duas opções para o cara, ele escolhe uma das duas, e você segue por ali, então o que é que eu tenho aqui? Perfumes que eu considero, que a galera enxerga, a galera considera mais doce, e perfumes que a galera considera mais amadeirado, não é eu que acho, aí que está um diferencial também, tem pessoas que estão construindo um mostruário, pelo que diz lá no mapa olfativo, que é valioso, pô, tem uma informação valiosa ali, por exemplo, no mapa olfativo, você vai saber que isso aqui é um amadeirado, em notas marinhas, pô, é muito chique falar isso aqui, mas quando você está lá no boquê não, vendendo para a galera, que está trabalhando na obra, os caras falam, o que é que você falou? Quando você fala que isso aqui é um aromatic fulgelo, quem fugiu, o que é rapaz? Quando você fala aqui, que esse aqui é um chifre, eu falo, chifre, quem? Chifre? Entendeu? O cara não entende isso daí, então não é uma linguagem que conecta, e quando não conecta, desconecta. Então eu preciso, todo o tempo, estar buscando a conexão com os meus clientes, e para ficar fácil isso, para ficar mais simples, eu carrego os produtos, que tem melhor aceitação. Então se você olhar a minha bolsa, ela tem a primeira parte, que é quando eu abro ela, é o que está na minha mão, é o que eu consigo mostrar em qualquer lugar, rápido, dois, três minutos, e tem a segunda parte, e tem alguns outros perfumes. Então aqui eu tenho o leque de dois perfumes, que bolsa é essa? Cara, uma bolsinha, que você carrega, sabe aquelas bolsinhas de aeroporto? Que ela é, ó, ela é firmezinha, tipo um plástico, ela não é molengona, ela não tem nada dizendo que é rimodê, deixa eu mostrar para a galera do Instagram aqui, porque senão a galera não sabe o que eu estou falando. Deixa eu fechar ela aqui. Aqui. Se você perceber, você não percebeu isso, depois eu vou falar sobre isso, a bolsinha de aeroporto. Beleza. Se você perceber, cada item que está aqui dentro, ele está em um lugar, e ele se mantém aqui, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E tem um porquê, lógico, porque lógico e funcional, que me otimiza em meus negócios, que otimiza meu volume de vendas. Então, cada coisa é pensada, não é à toa, sabe? Quando eu falo para vocês que não é à toa, é porque não é à toa mesmo. Deixa eu abrir de volta a bolsa aqui. Então, vamos lá. Continuando aqui, mostruário, ficou claro, né? Vamos seguir o conteúdo para vocês aqui. Vamos lá. Tá, então eu construo um mostruário. Sim, e aí você começa uma atividade diária, de apresentação de produto. Tem uma diferença, tá? Só ter um mostruário não vai resolver teu problema. Problema, só o mostruário não vai resolver. Você precisa, cara, de rotina, de colocar produto nas pessoas. Você trabalhava talvez em um período, X, ou você trabalhava em home office. Como é que era o teu trabalho? Eu trabalhava aqui, 10 horas por dia. Legal. Quantas horas você determinou para trabalhar com o produto? Eu vou trabalhar na carta, legal. 10 horas por dia. Legal. Onde que é a tua rota de hoje? De ontem, não comecei ainda. E de ontem, onde que foi? De ontem, eu estava com certeza. E de amanhã? De amanhã, segunda-feira, eu vou começar. É, cuidado, cuidado com o buraco aí embaixo, mano. Você agora é empreendedor, cara. Quanto a tua empresa fatura esse mês? Nada. E você vai tirar foto? Não. Você tinha acabado de falar que ia tirar foto. Só para vocês entenderem a parada, entendeu? Porque assim, ele quer tirar 3 mil reais, é o que você me falou, você tirava 3 mil reais lá, você quer aqui. Cara, a pegada tem que ser, de quem vai fazer 20 mil reais, para você tirar 3. 30 mil reais. Você tem que, cara, está mordendo quina de parede, senão não vai. Então, a primeira coisa, você tem que ter o mostruário, sim. E a segunda coisa, você tem que botar nas pessoas esse produto. Se você não fizer isso acontecer, cara, não vai rolar. Aí, quando você começa a fazer isso com consistência, todo dia, tudo bem, não precisa ser todo dia, literalmente. Você pode tirar um dia de folga? Pode. Dependendo da tua meta, do quanto você precisa tirar, enfim, você pode. Eu acredito até que você deva tirar um dia de folga. Porém, quando você começa a fazer um volume com consistência, você começa a ter vendas, você começa a ter que comprar produtos, aí começa o negócio. Você entendeu que o mostruário é o que vai fazer vender. Agora, o que vai fazer, na sequência, manter as suas vendas, é o seu estoque. Porque ali você deixa dinheiro parar. Então, assim, eu não sei, o Leandro acabou de chegar aqui e falar assim, cara, eu pedi a conta ontem, e agora eu tenho que fazer 3 mil reais por mês com esse negócio. Está tudo certo. Eu não sei se ele tem capital de giro, se ele tem dinheiro para investir. Isso não vem ao caso aqui. Agora, o que interessa é que se você fizer volume de demonstração, mesmo que você tenha começado apenas com 2 mil reais de um combo top, você consegue fazer isso crescer. Como? Cara, vamos pensar que a primeira compra é o teu primeiro montinho. Primeiro montinho de grana que você coloca no teu negócio. O que a maioria das pessoas fazem? Pega esse primeiro montinho, faz virar um segundo montinho, que é um montãozinho um pouquinho maior. A maioria das pessoas vai lá, pega esse montinho, paga luz, água, conta, aluguel, paga comida e... Então, aquele montinho que era desse tamanho, virou um monte maior, que virou menor ainda, porque o cara colocou esse dinheiro em coisas que não geram lucro, em contas que não viram nada. Agora, qual que seria uma ideia legal para quem começou, está começando agora, talvez vocês estejam começando agora, talvez vocês estejam querendo crescer o negócio de vocês, eu não sei. Mas assim, você tem um montinho de produtos, um montinho investido, você vai fazer um monte maior, quando você fizer esse segundo monte maior, se você for zoiudo, e quiser pegar tudo para você, com um salário, antes do tempo, a tendência é que isso acabe. Se você pegar esse segundo monte maior, e fizer ele o seu segundo montinho, de compra, e virar isso aqui em venda, vai virar o seu segundo montão, aí você pega esse segundo montão, e faz o seu terceiro montinho, vai virar um terceiro montão, e assim você vai fazendo, um montinho em montão, um montinho em montão, até você poder tirar um salário para você. Você entendeu, Leandro? Até você poder tirar um salário. Até você poder tirar um salário. Quem que vai determinar isso? O volume de vendas que você faz. Se tiver pouco dinheiro, não dá para tirar. Simples assim. E se você tirar, você está comendo o dinheiro do seu negócio. A tendência é que ele morra. Porque é como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Tem a galinha dos ovos de ouro, ela vai dando lucro, ela vai dando o ovinho de ouro. Tem gente que vai lá e come um ovinho. Um ovinho não faz falta, porque a galinha dá ovo todo dia. Tem gente que vai lá e come dois ovinhos. Tem gente que vai lá e come o ovinho por uma semana. Tem gente que vai lá e come a galinha inteira. Acabou o negócio. Entendeu? Então, tem que ter essa noção, beleza? E aí você começa a construir teu estoque. Qual que é a diferença de você construir um estoque que vende, e um estoque que não vende? Simples. Um estoque que tem giro, que tem venda, ele é como se fosse um organismo vivo. Ele entra produto todo dia, quase todo dia, ele entra semanalmente produto, e ele sai produto todo dia. Então, ele é um ciclo. Essa semana, a gente fez uma compra de 5 mil reais. A gente comprou 5 mil reais. E a minha esposa é a que faz a compra hoje. Hoje é assim. Ela vai lá e faz os pedidos. Eu ensinei ela a fazer um certinho, então ela compra lá. Ela passa os cartões, ela faz os pics, e paga os franqueados. Beleza. E aí, ela chegou pra mim e falou, cara, a gente comprou 5 mil reais. Eu falei, por que você tá desesperado? 5 mil reais tem, mas não sei quanto. Eu falei, cara, você sabe quanto tempo é entrar? Aí eu falei, o volume que tinha pra entrar, que é praticamente o dobro do que a gente tem de parcelar. Ela começou a pensar. Eu falei, não tem problema de comprar, se tá vendendo. Então, a regra é sempre assim, se você for e comprou mil hoje, aqui ó, fez um VIP 600, lindo demais. A questão é que você precisa fazer 2 mil pra poder fazer mais uma outra compra. Simples assim. Comprou mil? Faça dois. Ontem eu fechei os cinco. É, eu vendi os cinco que eu comprei. Tecnicamente, né, o mesmo valor. Já tá em seis e pouquinho, seis e meio, mais ou menos. Então, eu comprei cinco essa semana e já vendi seis e meio essa semana. Então, eu tô começando a trabalhar no positivo agora. Quanto mais eu acelerar, bateu 10, bateu 11, bateu 12, é hora de fazer uma segunda compra. Do quê? O que tá saindo, cara. Você vê como o ciclo, ele começa a fazer sentido. Eu tenho um mostruário que me gera vendas consistentes, tá? Construí um mostruário que vai me fazer vender todo dia. Agora, eu consigo fazer compra toda semana, todo dia, ou quando precisar, porque começa a entrar dinheiro na empresa. Tá fazendo sentido, é parado? Então, agora eu comecei a jogar o jogo, agora eu comecei a fazer o negócio andar pra frente. Então, eu tô pensando com cabeça de empresário, eu tô pensando com cabeça de vendinha. O que é cabeça de vendinha, cara? Cabeça de vendinha é o cara que quer fazer uma venda esporádica, e não tem nada de errado com isso. Porque às vezes você tá num outro flow, você tá num outro foco. Às vezes você tá tocando outro negócio, o teu tradicional, uma outra coisa na tua vida, e tá tudo bem. Não é porque você tá cadastrado na RinoD que você tem que ser imperial, cara. Você tem que ser imperial se você quiser ser imperial. Não é porque você tá na RinoD que você precisa ser um 20k, um 30k, um 40k. Você tem que ser e se você quiser. Agora, existe um detalhe. você tem que ser autorresponsável pelas suas decisões. E o fato de você falar, não, mas eu não decidi, Emerson, não ser. É lógico que eu quero vender 10, 15, 20 mil reais. Mas se você fala que você quer e você não faz, você mostra a sua decisão. Porque o que você faz fala muito mais alto do que o que você fala. Você pode falar pra mim que não, Emerson, eu vou bater esses 20 mil, eu vou bater esses 30 mil reais em vendas, e vou realmente, cara, ser um empreendedor nesse negócio e tal, vou construir minha equipe. Falou, bacana. Agora, tem gente que não tá falando nada e tá fazendo. Então, tem que cuidar com isso também, que às vezes o que você fala não interessa tanto, mas o que você faz muda a tua vida. Tá ligado? Então, bacana pensar nisso aí também, sabe? Então, beleza. Vocês entenderam que começa com o mostruário, depois você começa a construir um estoque, ou seja, você vai investir dinheiro nisso. O dinheiro que você começa a fabricar aqui nesse negócio, não monti um montão ali que eu falei, você vai começar a investir no seu negócio. Beleza? E vamos seguindo. E aí, deixa eu te contar uma parada aqui. Deixa eu te dar uma bicada na água aqui. Galera, alguém quer isso aqui? Vamos fazer um sorteio aqui com a galera? O que você acha? Quem acertar uma pergunta, talvez? Interessante? A galera do Instagram vai ficar mordida, vai falar, me chama pra ir aí, né, mano? Daí nós faz aí também. Vamos bolar aqui, então, ô Japa, me ajuda aí a pensar nessa parada. Beleza. A galera vai chegar, pô, mas vamos lá. Então, pra gente dar um próximo passo aqui, existem quatro coisas, quatro pilares, quatro caminhos pra você construir um estoque, tá? Eu defini como quatro, que vai fazer muito sentido pra você que tá começando. Deixa eu perguntar aqui, alguém tem um estoque acima de 10 mil reais já de produto aqui na sala? Perto disso, legal. Estoque de quanto, mais ou menos? Só pra me entender com quem que eu tô falando aqui. E um pouquinho, beleza. Leandro tá com dois pra três mil, né? Legal. Começou ontem também. Tá pensando que eu comecei ontem? Ele começou. Os milão. Vai vendendo. Tudo bem. Vitoriano, tá com estoque hoje? Tá vendendo, tá tudo vendido. Tá com cinco mil, vai vender. Cinco mil, beleza. Vitoriano é um cara que, pra quem não, você que tá chegando agora, né? Esse bicho aqui tem uma história na Rindadeira. Depois eu chamei ele aqui pra ele contar um pouquinho. Mas é bravo, hein? Pensando um cara bravo. Quando eu comecei a vender, eu me inspirava nesse bicho aí, cara. Vendendo perfume no posto de gasolina, postando no grupo. É, você não sabe disso, mas é verdade. Mas então, vamos lá. O Vitoriano tem uma história fantástica, né? Ex-motorista de ônibus, bateu o duplo diamante no grupo Renault D, e ainda vendia produto. Porra, esse cara é foda. Então, vamos lá. Gente, pra gente pegar essa ideia, quatro tipos de compras que vocês vão fazer. Quatro tipos de compras, beleza? Vamos fazer a analogia de uma padaria. Eu gosto de padaria. O Roger sabe que eu gosto de padaria. Cafézinho e tal. Mas o que é uma padaria? Padaria é uma empresa, pô. É uma empresa que tem que estar gerenciando suas compras, tem que estar gerenciando o seu negócio, né? Se o cara compra errado, mano, vai tudo errado. Mas vamos pensar assim, numa padaria, o que é que vende mais? O que chama mais a galera pela padaria, pra ir na padaria? Você vai na padaria pra comprar grão de pipoca? Não. O que você vai lá comprar? Pão. Pão. Você vai na padaria pra comprar pão. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui, só antes de dar sequência. Aí, ó. Beleza. Você vai na padaria pra comprar pão, cara. Simples assim. E o que que é o pão pra nós aqui? O que que vem em primeiro plano? Uma padaria não pode ficar sem o pão, correto? Um negócio de venda direta, um negócio rinodê, ele não pode ficar sem os produtos que são os produtos de alto impacto. Pode anotar isso, cara. Um negócio, o rinodê, um estoque do grupo rinodê, um mostruário do grupo rinodê, não pode ficar sem os produtos de alto impacto. Na sua grande maioria, os produtos de alto impacto vão ser produtos que, cara, nem sempre eles são os mais óbvios. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó. Aqui tem o mais bonitinho. Um serum larroso sublime. Esse é um produto de alto impacto? Total. Concordam comigo? Quem tem isso aqui aberto pra demonstração? Quem não tem isso aqui aberto pra demonstração? Então já fica uma dica aí. Anota aí pra você abrir. Por quê? Porque é um produto de alto impacto. Produto de alto impacto. Produto de alto impacto. Quem é que sabe demonstrar isso aqui? Como é que você apresenta esse produto? Tem um jeito que o meu amigo falou aqui. Como é que é teu nome, irmão? José Roberto. Que é também legal porque ele tá com o produto, ele dá o produto pra pessoa, explica como que a pessoa vai fazer, né? Pega só um pouquinho e tal, mas vai acontecer, irmão. Pode ter certeza, porque eu já passei nessa daí. Vai vir um espertão que fala, ó. Sabe aquele doce de leite na casa do tio? Você vai lá, doce de leite, mano, você é doido? Mas já cata metade do doce de leite, taca no pão? É, vai ter uns caras que vão meter um doce de leite aqui, ó, tá ligado? O que você faz? Você faz a apresentação. Ó, você chega pro seu cliente, Francisca, faz assim. Você pega o tiquinho, você passa no cantinho da mão e você fala pra ela, faz assim. Esse é o efeito impacto que dá. Se a pessoa fizer isso aqui, não dá o mesmo efeito que se ela fizer isso aqui. Agora você faz assim, Francisca, sente a fragrância do produto. Top? É, sim, ótimo. Gerou uma sensação muito boa. Uma luva, tudo muito macio. Aí é, top. Isso que a gente queria, o impacto. A gente tem que ter produto que aconteça isso, o efeito uau. Então nem sempre vai ser o perfume. Tem produtos de maquiagem que fazem isso. Tem produtos de cosméticos, como esse, cerno de mãos. Também. Tem vários produtos que geram esse efeito. Perfumaria também. Tem perfumes que não vão gerar o efeito uau. Tem perfumes que você vai colocar uma vô, o cara fala, caraca, que perfume é esse? O inebriante é um desses. O Lezer é um desses. O Latitude Expedition é um desses. Nosso querido, ela é a Happy Romance, galera, é um desses. O que tá saindo do catálogo? Cara, se você tá aqui nessa live, marca a Rindadei, pelo amor de Deus, você não pode tirar esse produto. Nós temos um duplo de amante aqui, não deixa tirar esse produto. Cara, esse produto aqui é muito bom. Mas, não tá no nosso controle. Então a gente vai trabalhando como a gente pode aqui. E a gente vai substituindo. Até hoje, 40 e poucos meses, 3 anos e meio, esse aqui é o campeão de vendas. Mas, quando eu percebi que ele saiu do catálogo, brincadeira, já faz um ano já, esse cara tem sido um dos principais perfumes que tá sendo vendido com o público feminino. Agora, então, meu filho, nem existe mais isso. Ele vende e tal, mas, cara, o Lezer é o campeão. É um ou dois por dia, em média. Bom, eu gostaria de poder saber, mas ele não tá no catálogo mais. Como eu falo pra vocês, eu uso o catálogo pra consulpa, de produtos novos, produtos que vão sair, preço, as alterações. É pra isso que eu uso o catálogo, de fato, assim, não trabalho deixando o catálogo, não faço isso. Eu vou e faço as demonstrações, apresentações de produto. E o Ela já faz dois catálogos que não vem, eu acho. Então, eu acho que vai sair mesmo, infelizmente. Mas, tudo bem. Vamos lá. E aí, vamos lá. Se eu tenho produtos de alto impacto, esse é o primeiro pilar. Mas o primeiro pilar é só esse, Hermes, não. Produtos de alto giro. No primeiro pilar, eu tenho que ter produtos de alto giro, cara. Se eu não tiver produto que tava girando toda hora, ele não é um produto de primeiro pilar. Por que primeiro? Porque é o que eu vou investir, cara. Se eu tiver um produto de, assim, vai ter produtos que não são de alto giro. de um produto de alto giro, qual que eu boto o meu dinheiro? Alto giro. Se eu tenho produtos que não são tão, não tem tanto impacto na apresentação, não tem tanto giro, eu vou comprar? Não, eu vou priorizar isso aqui. E mais uma coisa, eu foco inicialmente nos top 10 produtos. Que a RinoD vende? Não. Como assim? Que o teu cliente compra, aí você precisa ter esse controle. Pra ajudar vocês, eu disponibilizei também no YouTube os top 10 produtos que eu vendo. que necessariamente, talvez não seja o que vocês vão vender. Mas pode dar um norte. Porque o que a RinoD vende, nem sempre é o que você vende. Por quê? Quem é o cliente da RinoD? Vamos lá. Quem compra da RinoD? Você, você. Você compra da RinoD? Você compra da RinoD? Vocês investiram meio milhão, sei lá, 700 mil pra abrir uma franquia também, igual ao Jelso? Não, então peraí, vocês não compram da RinoD. Vocês compram dos franqueados da RinoD. E é diferente. Então, a RinoD, ela vende pros franqueados. Os franqueados vendem pra nós. E nós vendemos pro consumidor final. Então, cara, a métrica, cara, tipo telefone sem fio. Na hora que chegar lá na ponta, não é a mesma coisa, entendeu? Muda um pouquinho no processo. Muda. Muitas coisas, cara, a RinoD vai falar que tá vendendo muito e realmente vende muito. Tipo, gel de, gel, gel corpos, empai, né, luva de silicone, esses produtos realmente vendem muito. Mas quando a gente entra um pouquinho mais a fundo, tipo maquiagem, o que é que vende mais? Você não sabe. E se eu falar da minha rotina, o que é que vende mais? Você não sabe. Então, eu disponibilizei essa parada aí nos top 10, que eu não vou falar aqui, senão a gente vai pra outro tema, né, que é produto. E hoje o nosso tema é produto também, mas a compra deles. Porque você vai ganhar dinheiro não só na venda. Você ganha muito dinheiro na compra. Você sabia que eu ganhei 2 mil reais sem vender um produto? Não teve aumento de preço. Eu tinha um estoque que valia 50. Um dia depois ele valia 52 mil e 500. Eu falei, porra, top, ganhei dinheiro sem fazer nada. Entende? Então, assim, um empresário, ele não só quer ganhar na venda, ele pensa muito na compra. O meu cunhado, ele trabalha com e-commerce, ele trabalha com internet, mercado livre e tal, produtos eletrônicos. Então, pra ele, cara, é muito a compra. A negociação da compra vale muito. Porque se ele comprar bem, cedo ou tarde ele vai lucrar muito bem. E nós não é muito diferente. Não é igual, tá? Vender e no de, venda direta não é igual venda de e-commerce, venda digital, não é, não é. É totalmente diferente. Mas, algumas coisas você precisa estar atento. Que sempre, pra ganhar mais, você precisa comprar bem. Então, quando entra bons produtos, por exemplo, lá, no Prime, né, que quando você compra, você ganha brinde. Você tem que saber quais são os produtos que tem alto giro. Você tem que saber quais são os produtos que você vai vender. Você não quer aquele produto que você dá pro seu cliente. Você quer aquele produto que você ganha 100, 200% de cima, tudo, sabe? Você quer ganhar, porra, se você ganha um inebriante, você vende, você ganha 251, é rasta. Entendeu? Tem pessoas que vão dar desconto nele. Cada um, com seu cada qual. Eu, como empreendedor, eu já vejo aqui, opa, aqui tem uma oportunidade boa de negócio. Eu não quero passar ninguém pra trás. Eu não vou vender a 300, 400 reais, um produto que eu sei que vale. Eu poderia chegar aqui, ó, com esse produto, talvez aqui no Batel, bem vestido, bem perfumado, barba feita, cabelo na régua, e vender isso aqui a 399 reais, e pagariam. Pagariam. Passava no cartão, pagariam. Mas não, eu vendo no preço de catálogo, 250,90. Ok? Mas, mas, se eu compro mais barato, eu vendo a 250,90. Eu vendo o preço de catálogo. É uma dica. Cada um, com seu cada qual. Eu não vendo mais caro, mas também, é o preço do produto que eu vendo por isso. Beleza? Ah, esse cara também, tá? É uma dica pra vocês, que você ganha na compra. Beleza? Segundo pilar, que você pode anotar aí, beleza? Você pode anotar aí no seu caderno, que é um fator crucial na hora de comprar, na hora de construir um estoque, na hora de construir esse investimento que você vai fazer, porque se você fizer errado, vai dar B.O., como a gente já falou. você tem que entender, com a nossa analogia da padaria, vamos pensar na padaria, o que seria um produto de segundo plano? Na padaria, você vai pra comprar pão. Mas, quando você compra pão, você não compra pão com mortadela? Até a mortadela? A mortadela, é um produto que vai junto. O leite, não vende muito leite na padaria? Então, são produtos que não são o foco principal, mas vendem também. Vocês concordam comigo? Sim. Vai ter isso no nosso negócio. Produto que pra nós é leite, é a mortadela, é o queijo da padaria, entendeu? O que que são esses produtos, talvez? Cara, se você parar pra pensar, numa linha de pele, o que que é prioritário numa linha de pele? Se você não sabe, anote aí também. Limpar, hidratar e proteger. Isso é prioridade. Se tratou pele, linha de pele, linha facial, prioridade. Número um, limpar, hidratar e proteger. Pronto. Então, você tem que ter um gel de limpeza, um hidratante e um protetor facial, protetor solar facial. Isso é a prioridade. Mas o que é que vem com esse combozinho pequeno aí? Um tônico, um esfoliante, possivelmente, talvez ela queira ir pra um outro caminho ali, que daí é um produto de terceiro plano, que a gente já vai falar de tratamento, a gente já vai falar já. Mas produto de segundo plano é aquele que vai junto com a primeira compra. Hidratante é primeiro plano? É primeiro plano. Linha 100, você tem que ter o mostrado do hidratante? Tem que ter, cara. Senão não vai vender nunca. Ah, você vende linha 100? Eu não vendo. Você tem um hidratante aberto? Eu não tenho. Aí, descobri um, né, o motivo principal que é que você não vende hidratante. Entendeu? Cara, você vende base, ah, não gosto muito de maquiagem. Velho, eu não tô falando pra você gostar. Quem faz o que gosta é pobre. Que rico faz o que tem que ser feito, pô. Maquiagem vende? Vende, cara. É um dos produtos que mais vende no mercado de cosméticos. Você tem maquiagem? Você tem base? Eu não tenho. Por isso que você não vende. Base é primeiro plano. Agora, se você pegar o corretivo, o corretivo primeiro plano, não, não é. Mas é um produto que sai junto com a base. Tá entendendo o jogo agora? Tem produto que você tem que ter no teu estoque. Talvez não no primeiro mês, nem no segundo, como o Leandro aqui, como o meu amigo aqui. Mas a hora que você começa a jogar o jogo. Ontem eu fiz uma, eu faço lives bate-bola, tá ligado? Tipo assim, eu abro ali, quartas e sextas, 10 horas da manhã. Eu abro a live, e eu falo com alguém. Você pode entrar lá e falar, é, meu, eu tenho uma pergunta, eu vou te chamar, ela vai trocar uma ideia. E você fala, pô, eu tava com uma dúvida, numa parada aqui. Aí você fala lá, nós troca uma ideia sobre isso aí. Horas ajuda, talvez horas não, mas a gente tenta fazer o máximo. Ontem entrou um aluno meu, de Manaus, que acabou de vender 30 mil reais. E ele tava com uma dúvida, cara. E a gente trabalhou em cima daquela dúvida. Então, muitas vezes, cara, você vai ter uma dúvida pertinente a alguma coisa, tá ligado? Você pode entrar numa live dessa, no bate-bola, e a gente sanar isso. o que que ele, como ele ia parcelar, como que ele ia, sabe, fazer essa parte de pagamento, se ele abria novos clientes ou não. E beleza, cara, era a dúvida dele naquele momento. Mas, cedo ou tarde, ele vai falar, cara, o que que eu compro, mano? Como que eu invisto o meu dinheiro? Porque tem muito a ver, cara, ó, tem muitos caras que eu conheço, e eu já fui um desses caras, que vendia muito perfume, perfume, perfume. Até hoje eu vendo muito perfume, e não é porque eu quero. Não é porque eu gosto só da perfumaria, mas é porque o perfume, no Brasil, é um produto que tem giro muito maior, do que talvez o shake, pô. É uma cultura, não tem o que eu faça. Eu posso vender os dois, mas se eu falar com 10 pessoas de shake, falar com 10 pessoas de perfume, cara, o que que você acha que vai acontecer? Se eu falar com 100, se eu falar com 1.000, falar com 1.000 pessoas de perfume, cara, talvez 80% goste de perfume, talvez até compre. Se eu falar de shake, cara, talvez a média seja menor. Então, eu tenho que ser inteligente nessa parada. Porque eu não tô fazendo o que eu gosto, eu tô fazendo o que precisa. Certo? E aí, quando a gente trata de estoque, maquiagem, que são produtos que às vezes você não tem a visão de vender ainda, e tá tudo bem, não tem problema que você não venda hoje. O problema é você ter essa informação e não colocar ela em prática. Então, tem itens de maquiagem que são primeiro plano, tem itens que são segundo plano. Então, isso é o, são, vamos dizer assim, ah, é o leite da padaria ali, que não é que você não precisa ter, não, você vai ter a hora que precisar. E vai ter, vai chegar essa hora. Se você aumentar teu volume, por exemplo, como o Odilon lá, que fez mês retrasado, nós estamos em dezembro, no outubro, vendeu 20 mil reais, agora vendeu 30. Se ele manter essa pegada, vai ser nítido, que vai ser muito mais barato pra ele ter produtos, investir em produtos, e ter ali, entendeu? Do que ter que ficar indo na franquia todo dia. Porque isso se torna caro, o teu tempo se torna escasso. Você tem cliente pra vender, cliente pra receber, pessoas novas pra conhecer, vida pra viver, filho pra criar, e cara, a vida não para. Então, você começa a ter um negócio de fato. E aí, você tem que otimizar. Hoje, eu falo pra minha esposa, cara, é muito mais barato, a gente tem sim, tem do que a gente ter que ficar comprando de item em item na franquia. Então, quando a gente faz pedido, é pedido um pouquinho maior, porque a gente consegue diluir ele em duas semanas, às vezes uma semana, entendeu? quatro pilares, os dois primeiros eu falei pra vocês, de compra, vem o terceiro, que é o item específico. O que é item específico? O que o Diacho está falando? Item específico, é um item específico de fato. Por exemplo, ácido glicólico, é um item comum, Ricardo? Ácido glicólico não é um item comum que todo mundo acorda e fala, pô, acho que vou comprar um ácido glicólico. É um item específico. Pra quem quer fazer uma esfoliação química, pra quem quer um clareamento, pra quem quer algo assim, quem fala assim, ah, rapaz, eu precisava, uma moça lá, ela viu que o ácido glicólico é bom, porque ele faz uma esfoliação enquanto ela dorme, uma esfoliação química, é isso que ele quer, não é um esfoliante, é um esfoliante químico, que acontece enquanto a pessoa dorme, e que melhora a questão de linha de expressão. Então, é um item específico. Então, ele vem em terceiro plano. Depois que eu começo a atender um pessoalzinho com linha de pele, opa, eu começo a olhar diferente. Talvez nenhum de vocês tenha Serum Illumina Solution no carro. Talvez nenhum de vocês tenha ácido glicólico. Talvez, talvez, cara, nenhum de vocês tenha tônico da linha Corpus. Ou um celulift, ou um timeless, entendeu? Ou algo assim. E tá tudo bem, porque são itens de terceiro plano, mas uma hora vai precisar. Age Buster, quem é que tem Age Buster no mostruário, no mostruário e no estoque. Eu também tenho. Todos esses itens que eu tô falando pra vocês, eu já tenho ali. Um, pelo menos. Agora, se você me perguntar de inebriante, ele é zero. Tem cinco, tem seis, porque são itens de primeiro plano. O item de segundo, de terceiro plano, vai ter menos. E tem o item de quarto. Vamos pegar aqui a analogia com a padaria, né? O item de terceiro plano com a padaria, só pra ficar mais claro pra vocês, talvez seja a manteiga. Você entra na padaria pra comprar manteiga? Não, mas se tiver manteiga, às vezes você compra. Mas não é comum. Mas é legal, pro padeiro, pro cara, a dona da padaria, é melhor ter a manteiga do que não ter. Do que fazer o cara ir lá no mercado comprar. Pó de café. Pode ver que o pó de café tem na padaria, mas é mais caro. Mas cara, às vezes você quer tomar o café agora. Alguém aqui já comprou pó de café na padaria? Pelo menos uma vez? Eu, né? Eu já comprei também, velho. Mas assim, por via de regra, onde é que você compra pó de café? No mercado, né? Porque é mais barato, enfim, sei lá, tem mais variedade. Beleza? Só pra vocês entenderem o item específico. E de item específico que a gente tem, tem um bem legal aqui, ó. Que eu sei que vocês não trabalham muito ainda. Não porque vocês não queiram, talvez um ou outra que trabalhe. Talvez se trabalhe com maquiagem já trabalhe. Mas a grande maioria não. Deixa eu ver aqui esse cabinho. Que é esse produto aqui, ó. Se eu perguntar aqui pro Leandro, que chegou agora. Você sabe pra que serve esse cara aqui? Pra você sabe pra que serve? Você sabe? Você sabe pra que serve? Tá, mas pra que que é um finalizador? Vai fazer o quê? Pergunta finalizador. Já que é um finalizador, né? Você tem esse item no teu mostrário? Se você não tiver um item desse aqui, quando que você vai vender? Tipo assim, se você não tem esse cara aqui, quando é que você vai vender? Se você não tem esse cara, é a mesma história. Agora, aí vamos descer um degrauzinho abaixo aqui. Vamos entrar mais no cerne da parada, mais na raiz. Ter no mostrário já é um grande passo. Se apresenta esse produto como um padrão de trabalho, pra quem que você apresenta esse produto? Pegando a analogia aqui, da padaria que eu falei, cara, o leite, talvez a manteiga, é específico. Então, não é pra todo mundo que você vai oferecer o pó de café na grana, perdão. O pó de café é específico. Então, você não sai oferecendo isso aqui para todas as pessoas. Mas aí, você vê uma mulher que gosta de maquiagem. Você vê uma mulher que quando você fala você quer uma maquiagem mais básica ou uma maquiagem mais completa, mais carregada? Ela fala, mais carregada. É. Eu trabalho com maquiagem, eu sou maquiadora. Mano, mano, falta o produto. Se o produto falasse, ele falava, eu, eu, ele ia pro lado da bolsa, tá ligado? Porque é essas pessoas que vão comprar. Não é aquela senhorinha, aquela amiga, aquela menininha, que é só uma base, um lapizinho de olho. Não é ela que vai comprar. De fato, você pode apresentar como padrão de trabalho, mas não é ela que vai comprar. Quem que vai comprar? Cara, pode ter certeza, irmão. Esse produto vai sair exatamente para essa pessoa que eu estou te falando. A pessoa que é a maquiadora, que é a que gosta de uma maquiagem mais carregada, que quer ficar mais tempo com a maquiagem, enfim. Essas pessoas aí que gostam de maquiagem, que usam maquiagem todos os dias no trabalho, porque elas querem o quê? Uma durabilidade maior. E ó, lembra de uma dica aqui que eu vou te dar. As pessoas, elas agem muito mais pela dor, muito mais pela dor, pela dor da maquiagem não durar, pela dor da maquiagem craquelar, pela dor de ter que refazer a maquiagem no meio do trabalho, do que pelo prazer de finalizar uma maquiagem bacana. Então, o finalizador é bacana, tal, é um troço legal, né? Mas a dor, cara, a maquiagem escorrer, ela chorar, escorrer, a máscara de cílios, então, cara, sempre quando vocês forem oferecer um produto, lembrem que as pessoas agem muito mais pela... Então, você pensa na dor. Qual dor esse produto resolve? Aí você oferece, entendeu? Mais ou menos? Meio complexo, né? Mas dá pra entender, né? E vamos ver se compra esse produto aqui, né? Que o... Pô, tem um monte aí. Não adianta só saber e não comprar o produto. E, por fim, o quarto que eu falei pra vocês, que é o produto... Vamos pegar a analogia da padaria. Você chega na padaria lá, o cara tá fazendo salgado todo dia? Ele tá fazendo cento de salgado, trezentos salgados? Ou ele faz que eu não tenha encomenda pra festa? Encomenda, cara. Então, tem o quarto item que você não tem no teu estoque. Mas não é porque não vende, ele vende. Mas ele não vende necessariamente porque você precisa mostrar ele. Quer ver, cara? Se você tiver um item, por exemplo, o Artiflex, você precisa mostrar ele pra vender? Não, você pode só falar. A pessoa fala, pô, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali. Você fala, pô, eu tenho uma parada legal aqui, ó, pra ligamento, é colágeno tipo 2 e tal. Aí você fala o seu produto. Porra, bacana, traz um pra mim. Tipo isso? Entende? Quer ver um outro? Polivitamínico. Todo mundo compra polivitamínico o tempo inteiro? Sabe que teve covid agora? Todo mundo... Não, não, cara. Não mesmo. E se você investir teu capital ali, ao invés de investir nisso daqui, ó, cara, você vai deixar o dinheiro parado lá, né? Não, 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 você não tá entendendo, mas a Rinodeu tá fazendo uma promoção muito top, cara, o polivitamínico tá saindo a 1,99. Que não é, né? Sai a 40 reais eleitorais. E você vai lá e coloca essa grana ali, cara, só que você tava embaixo, capital, você não tá sobrando. Se você tá sobrando, beleza, inteligente você, uma hora vai sair, mas você entende que não é um produto que vai sair agora. Eu tô falando disso aqui agora. Se todos vocês estão aqui, pegar igualzinho eu fiz no Leandro ali, perguntar que perfume você agora, e se ele responder, tipo, o Vitoriano respondeu, forte, você fala, cara, eu tenho um perfume francês aqui, animal, cara, muito top. não precisa nem falar as notas olfativas. Se quiser, fale, amadeirado de notas marinhas. Se quiser, fala. É quase como se fosse um choque. O cara entra e... É muito bom, velho. Pô, o produto é muito bom, mano. E é um produto muito bom pra ficar fechado. É um produto muito bom pra você não apresentar. Esse, com vários outros. Por exemplo, esse aqui já é mais comum, cara, a galera tem. Crescinho de Nike. Mais comum. Né? É... Ó, esse aqui já não é tão comum a galera ter. Mas é um perfume pop. Tem que ter, cara. Entendeu? Por aí, vai. Entendeu? Tem vários. Linha Empire. Tem que ter todos. Todos. Todos os cinco, Emerson? Todos os cinco. Ah, no pop, não, no frasco. Olha, grupo diamante falando. Cara, do negócio aí. A diferença da limpaque, lenda, com a... Não, cara, pra você, pra mim, pra todo mundo. Você vai comprar um carro que custa 300 mil reais um dia, só realizar o sonho. Você vai comprar ele, só de olhar ele, uma foto, cara, assim, só olhar. Ou você vai lá na BMW, na Mercedes, na Land Rover, você senta no banco, você vê que aquele couro é diferente, você pega naquele volante, você sente o cheiro do carro, você fala, mano, e vai lá e já era. Se você ouviu o Daniel Melo contando quando ele comprou a Porsche dele, cara, muito massa. Ele fez um vídeo lá, Daniel Melo, 3 Star da Renonday, então, ele pegou, cara, ele queria comprar um carro, ele gostava de Porsche e tal, e ele foi lá na Porsche, na loja da Porsche, o cara, ele já tinha um modelo, ele testou o carro, o cara vendeu o carro pra ele nessa hora. Outra dica pra vocês, você não vende quando o cara faz os cartões, você vende quando ele toma a decisão de compra, então o cara tomou a decisão, o Daniel Melo, ele tomou a decisão de compra, aí o cara fez a segunda venda, vendeu os itens, segundo, terceiro, quarto, plano aqui, que são os itens que vêm depois. Vendeu para-choque, roda, pneu, banco de couro, se vai filmar, se não vai, se vai ter isso, aquilo, os adicionais. Então, no nosso negócio é exatamente igual, cara. Você precisa começar a construir o mostruário do básico, do principal, do cerne da parada, que vai gerar volume todo dia, faturamento diário, em todas as linhas. Aí você começa a construir um estoquezinho, o segundo plano, depois o terceiro, e o quarto você não precisa comprar, você compra quando vende. Simples assim, e aí, você tem um estoque muito poderoso, que você vai fazer 20 mil reais com o pé nas costas. Você fala simples assim, é simples assim. Por que, se você fizer 6 vendas, 7 vendas por dia, de produtos de tic-tac, 150 reais, 180, tu vai vender 20 mil reais, cara. E se você vender 20 mil reais, tu vai ganhar o dobro do que você quer ganhar. Só que você não vai pegar o dobro. Você vai entender como um empreendedor, e você vai investir esse dinheiro cada vez mais. Tem gente que pensa que vender o 20 vai ganhar 10. Cara, outra pessoa que está perdidinha em questão de gestão financeira. Vou dar uma dica de gestão financeira, para vocês aqui no final dessa aula aqui, dessa treinamento, dessa live aqui. Muito top. Mas vamos lá. Então, aqui eu fechei os 4 pilares. E aí, 5 coisinhas básicas que você pode fazer, para melhorar a questão do seu estoque. Já meio que falei, aqui nesses 4 pilares, mas, primeira coisa, você precisa ver se o teu produto está sendo útil ou não, se ele está tendo giro ou não, se ele está tendo, cara, muita aceitação ou não. Tem vários itens que não tem. Você não tem mostruário? Não, você tem, mas esse é o que fica no carro, não é o que você carrega na bolsa. Pode ver, está os produtos aqui, está a linha Sublime, está o Sens aqui, está o Jolie aqui. Não, não está, velho. E na outra bolsa, também não. Porque aqui são só os itens de primeiro e segundo impacto itálica. E voltado ao que vende mais, não tenha dúvida do que eu vou te falar. No primeiro plano, vai vender mais perfumaria, não tenha dúvida. Cara, já são, vai para 40 e poucos meses lá, 3 anos e meio. mais de 1 milhão de reais de produtos vendidos. Produto vendido mesmo, não é em equipe, é eu vendendo. Mais de 50% é perfumaria. 20% é maquiagem. Então, a maquiagem vem em segundo plano mesmo. E 10% é a linha de pele. Então, todo o outro restante, ah, você não vende linha HND, não é? Não, eu vendo. Vendeu 10%, 10, 12. Ah, que você não vende a linha Copos? Vendo. Eu vende uns 7%. Linha Sense vende muito também, porque a linha Sense você consegue vender kit, kit fechado. Ele leva teu ticket médio. E as pessoas amam aquele produto, ele é maravilhoso, tá? Eu acho que, não sei se vocês usam, mas ele é maravilhoso mesmo, tá? Então, aqui, já fez um escopo aqui da parada para vocês. Beleza? Agora, vamos entender. Então, você tem que ver se ele é útil ou não. Segundo, organização, cara. Você tem que ter um mostuário organizado e um estoque organizado. Não sei se vocês viram, eu fiz um videozinho hoje de manhã, lá, chamei a galera, mandei para o Gelson, mandei no meu Instagram, lá, postei lá, postei no meu Facebook. Por quê? Porque ali, cara, já aconteceu já dos caras olharem aqueles isopor lá, e o cara falar assim, ô, é sopa que tem aí? É sopa que tem aí? Eu falei, não, mano, é perfume, me dá rum, eu falei lá, e o cara pediu, mano, o cara pediu, o cara estava na rua, me dá um desodorante aí, não sei o que, aí eu dei um mostuário para ele lá, aconteceu lá em São José, isso aí, mas foi muito engraçado, cara, eu abri o porta-malas para fazer entrega numa funerária, eu atendo numa funerária lá, algumas, daí eu, tá, 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 o cara, é sopa, não, às vezes os caras pensam que é coxinha, que é marmita, que é sopa, que não sei o que, mas por quê? Porque está tudo no isopor, por quê que está no isopor? Porque, cara, tem o estoque, o meu estoque fica no porta-malas do meu carro, porque ele anda comigo, ele tem que estar comigo, ele tem que estar no flow, cara, você ficar em casa, eu não vendo, porque às vezes tem coisas, que não são um produto que eu ofereci, ou que eu mostrei, a pessoa fala, pô, você tem X produto? Eu tenho, ah, mas está lá em casa, daí às vezes você perde o impacto, às vezes a pessoa ia passar o cartão na hora, então, num período de trabalho, você tem que estar com os principais produtos, e o que você tem para oferecer, por isso que eu falo para a galera, que carro é ativo, carro ativo, ativo põe dinheiro no bolso, do empreendedor de venda direta, para o cara que trabalha aqui no escritório, aqui do lado, talvez seja um passivo, tira dinheiro do bolso dele, mas para nós, empreendedores de venda direta, e eu estou falando de verdade, empreendedor de venda direta, talvez você, talvez alguém aqui e fala, não, cara, eu só quero fazer uma vendinha mesmo, mas eu acho pouco provável que você, num sábado de manhã, esteja assistindo aqui ao vivo, ou na internet aí, se você for só um cara da vendinha, que quer fazer uma vendazinha de catálogo, eu acredito que o teu desejo, você anseia ter lucro dessa parada, viver desse negócio, cara, chegar na casa dos seus parentes, o cara, vamos fazer um churrasco, vamos, está aqui, minha parte está aqui, de boa, mas isso aí eu já faço, pois é, eu não fazia, eu já tive um momento de não ter grana, para ajudar na inteira da carne, na inteira da cerveja, entendeu? Eu não bebo, cara, mas pô, você está ali, entendeu? Comprou o refrigerante das crianças, então, e quando você não pode? E quando você vai no Natal, cara, e você não tem a grana para fazer aquele negócio do amigo secreto, você fica, não vamos então, né? E pior, quando você vai e os parentes dá presente, você não levou nada. Cara, é muito ruim, talvez vocês nunca passaram por isso, mas eu já, entendeu? E eu não quero voltar para esse lugar. Então, para mim, empreender com venda direta, cara, é uma liberdade, é um negócio que te traz, assim, um senso de controle das suas finanças, do seu negócio, da sua vida, ninguém te impede. Mano, mês passado eu fechei 50 mil reais, 50 e pouquinho em vendas, mas em março, quando estava em lockdown, que eu também fechei, porque o empreendedor de venda direta, cara, ele ninguém segura aí. Ah, mas tinha toque de recolher. Pô, tinha toque de recolher, cara, mas e daí? Quem vai me pedir de trabalhar? Ninguém. Se tem farmácia aberta, se tem posto de gasolina aberto, mercado aberto, se tem alguém respirando nessa cidade, eu vou vender, cara, simples assim. E às vezes o cara fica, não, mas você sabe o que é? O cara fica inventando, desculpa, para não fazer, velho. Não, cara, tu tem que fazer, entendeu? Tem que fazer, se você tem essa visão clara, você tem que fazer. Tipo assim, ó, o amigão falou, não, eu saí do trabalho tradicional, e agora eu vou fazer essa parada. Seria loucura, se ele pegar e falasse assim, não, eu vou trabalhar 3 horas por dia. Eu falo, tá, mas e as outras 21 horas, o que é que você vai fazer? Ah, não, é que eu não sei o que, tenho que ajudar, tenho que ajudar minha esposa, meus filhos, não sei o que. Fala, tá, isso vai monetizar, isso vai trazer dinheiro, isso vai faturar. Ah, não, não, é porque, você está entendendo? Se você tem a visão clara do que eu estou te falando, você vai bloquear um período do teu dia, não tem como você controlar, se você vai fazer a apresentação, entrega, compra, recebimento, contato frio, contato quente, não tem como você controlar o que de fato você vai fazer nessas quatro, cinco, seis, oito, dez horas. Você tem que fechar elas e falar, cara, esse período eu vou estar trabalhando para a minha meta, para a meta pode ser trezentos, quatrocentos, quinhentos, mil reais por dia, mas é aquele período que você tem que fechar. Em média, mês passado, seguindo esse padrão que eu estou falando, esse método de vendas, a Francisca está no grupo aqui dos alunos do METO, você viu, dia após dia eu postava lá. Teve dia que eu postei mil e pouco, teve dia que eu postei dois, na grande maioria, que era a minha meta diária, teve dia que eu postei três, teve dia que eu postei quatro, mil reais em vendas, com o mesmo bloco de tempo de vendas, praticamente o mesmo bloco, quatro horas, cinco no máximo, que era das quatorze horas até as dezoito, que é a hora que eu pego meu filho na creche. Às vezes eu ficava um pouquinho mais tarde, entendeu? Mas por que é possível? Porque está tudo organizado. Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam organizar a parada, eu preciso organizar. Onde você vai guardar a maquiagem, onde você vai guardar o perfume, onde você vai guardar o creme, onde você vai guardar a linha Corpus, a linha Routini, como vai estar teu mostruário. Cara, todos os produtos, eu sei quando alguém mexe aqui, eu sei quando falta um produto, porque ele não está mais no mesmo lugar. Então, tudo está no mesmo lugar. Agora, o Roger é meu amigo, meu amigo há cinco, seis anos aqui na Renovei. Esse cara me conhece. O Ricardo me conhece também, que quando eu comecei a vender, o Ricardo me conhecia. Ele viu antes de eu começar a vender, 2017, e depois de começar a vender. Eles viram a diferença e tal. Você fala, pô, tu é organizadinho na tua vida? Cara, não era. hoje eu luto para ser. Não é uma habilidade natural. O Roger é muito mais organizado que eu, muito mais disciplinado. Já pônei, né, Flávio? Eu não sou. Mas não é porque eu não tenho a naturalidade, isso não é fácil, que eu vou falar que eu não vou fazer. Lembra que, cara, o cara que tem sucesso, a mente de sucesso, faz o que tem que ser feito. A mente de fracasso, faz o que gosta, o que convém. Então, fica ligado nisso, cara. Se você está trabalhando pouco, você não vai ter resultado. Não vai, na boa. você chegou aqui hoje, caiu vocês dois, né? Primeiro dia, segundo dia, fala, mano, que pancada. Mas é verdade, se você não fizer o que tem que ser feito todos os dias, com a disciplina de um cara do CLT, você não vai ter o resultado de um empreendedor de sucesso, simples assim. Por isso que tem que ser muito claro essa parada. E o segundo ponto é a organização. O terceiro ponto, esse aqui é um conceito japonês, tá? Trouxe o que fala do Roger aqui. Mas é você ter o teu local de trabalho organizado, limpo. Significa que você vai ficar passando paninho em tudo? Não. Eu trabalhei, cara, três anos numa multinacional, na Renault do Brasil, e todo final de turno, a gente limpava, passava escovinha lá, tirava, eu trabalhava como solda, então a gente tirava as coisas de solda, da parada, varria o chão pro próximo turno chegar. Por quê? Porque era pra ficar bonitinha? Porque não dava pra trabalhar em cima da limalha de solda? Não dava. Só que sabe o que acontece? Quando acumula muita solda, quebra a máquina. Sabe o que acontece quando quebra a máquina, a linha para? Sabe o que acontece quando a linha para? A empresa para de vender. E sabe o que acontece quando a empresa para de vender? Os franceses ficavam bravos, não entrava dinheiro, tempo ali naquele cenário seria dinheiro. Aí você fala, ah, mas não dá nada, se estiver meio desorganizado, se não estiver limpo, se meu carro não estiver organizado, pelo menos o básico, se eu não souber onde está cada produto. É, cara, parece que não, mas faz. Então a limpeza, a organização, você fala, é, meu, mas teu carro está amazona. Sim, eu estou com 40 entregas, cara. Então está tudo separado em sacola. Tem um buquê de rosas desse tamanho no banco de trás, porque eu vou sair daqui e vou fazer uma entrega de rosas, com chocolate e perfume gravado, que é bem diferente o negócio. Mas é que eu falo, não é ser melhor, é ser diferente. Então você tem que buscar ser diferente, e eu vou fazer essa parada. Uma venda que deu 700 reais, você entende? Tipo, sabe? Se, tipo, você fala assim, não, vou fazer porque a empresa é melhor, porque eu sou melhor. Não, cara, você tem que fazer porque você é diferente. E aí você atende a pessoa diferente, e essa pessoa veio de indicação, indicação boa. E ela queria fazer um presente para a esposa dela. Esposa dela, desse jeito mesmo. De boa. E eu falei das diferenças. Ó, por exemplo, esse perfume aqui, é uma gravação que deu errado. Então ele falou, mostrou o lado. Mas ele tem uma gravação aqui, entendeu? Eu falei o nome errado para o cara, o cara gravou, tentou consertar, virou manhaca, mas tá aqui. Quando fica bem feito, fica muito lindo. E, cara, ela fechou esse aqui para a esposa, esse aqui para ela, um buquê de rosas, mais entrega, mas não sei o quê, e lógico que tudo tem um preço. Deu 700 reais. Entendeu? Eu vou fazer essa entrega agora. Então se você olhar meu carro, você fala, é, você falou de organização, mas tá tudo uma bagunça. É, claro, se você olhar, vai parecer uma bagunça, mas eu sei onde tá cada coisa. Eu sei onde tá cada produto. Se você me falar, onde é que tá o lápis de olho? Exatamente onde está a caneta delineadora. E muitas vezes quem guarda o produto é a Jane, porque ela sabe o quanto eu sou chato nisso aí. Porque as caixas estão organizadas lá, e às vezes ela inverte a ordem. Eu falo, você mexeu na parada, eu falo, pô, coloca no lugar certo. Porque é tempo, cara. Quando eu vou separar o produto, tem que ser rápido. Entendeu? É chegar, separar, entregar. Então, limpeza, organização. Outra coisa, que tá conectadíssimo com isso, é o padrão de trabalho. Eu falei da maquiagem aqui pra vocês. Existe um padrão de trabalho. E se você não tiver um padrão de trabalho, um padrão de compra, um padrão de, se você vai parcelar, se você não vai, um padrão de organização do teu posturário. Outra coisa que vai, cara, sedotard vai sair do teu bolso isso. Entendeu? Você não sabe aditar os produtos, você não sabe, você não sabe, vai ferrar. Entendeu? Aí você fala, ah, cara, mas eu trabalho há tanto tempo, nunca fiz essa parada, nunca organizei. E dá certo também. Eu falo, então você tá deixando o dinheiro parado na mesa, é isso que você tá me contando. Porque mesmo se você, sem fazer, você tá tendo lucro, se você fizesse, com certeza você dobraria vezes dois, no mínimo, o teu resultado. Porque eu também vendi um pouquinho. O Roger sabe. Ele falou pra mim uma vez. Falou, cara, você é idiota. Por que você não vende produto? Você sabe vender. E eu não queria vender. Eu não tava vendendo lá na casa dele. Ele lembra disso. E eu comecei a vender. Eu fiz nove mil reais. Não se compara hoje. Cinquenta mil. Às vezes até mais. Eu vendi até mais que isso. Eu nem acreditava, cara. Eu não acreditava que dava pra fazer dez. Você lembra? A minha meta eu falei, cara, não consigo fazer doze. Não dava. Fiz uns nove. Três meses seguidos. Mas lembra que o ser humano se move mais pela dor do que pelo prazer. E a minha dor era meu filho nascendo e eu não tendo dinheiro pra comprar nada. Você começou com quantos de capital? Zero. Não, não era menos. Devia quarenta mil. Negativo. Mas eu tinha uma coisa. Eu tinha um pouco de mostruário e tinha um pouco de estoque. Não dava dez mil reais. Dava menos. Mas eu tinha quarenta mil de dívida. Só naquele mês eu precisava levantar oito. Então assim, não supria. Então eu tive que recorrer um monte de coisa pra construir o estoque que eu tenho hoje. empréstimo de banco, empréstimo de amigo, cartão amigo, cartão de mãe, cartão de pai. Porque eu não tinha, entendeu? Eu sujei meu nome em 2017. Fiquei sem nada. E aí vim só piorando. Aí quando deu abril de 2018 eu comecei a vender. É bem louco. E daí nesse mês que eu tomei a decisão de fazer eu fiz vinte e oito mil reais. Foi o primeiro vinte e cá que eu falo, né? E quando eu falo de vinte mil reais eu não falo por falar. Não falo porque eu acho que é um número que eu acho bonito e tal. Não, é porque vinte mil reais fecha a conta. E não é impossível. Você pode ser, cara, diamante, duplo diamante, triplo diamante, imperial. Se você quiser, você faz isso. Pra dizer assim, porque esses caras eles têm uma atividade maior com equipe, né? Um diamante tem, vamos lá, 60, 70, downline que manda mensagem todo dia. Então ele tem que aprender disciplina, produtividade, bloco de tempo. Uma série de coisas que talvez um cara que é consultor não precisa saber agora. Mas aí a questão é outro assunto. Mas o fato é que dá pra fazer, cara. Pô, eu tô contando pra vocês que eu fiz cinquenta mil em quatro horas por dia. Cara, todo mundo tem quatro horas por dia pra tocar o negócio. Agora, pensa quantos clientes eu atendi por dia pra fazer cinquenta mil. Foram cento e setenta e um clientes que eu vendi no mês de novembro. Quantos contatos frios eu fiz? Eu não sei, velho. Não tem ideia. Então se me falar que isso te tira do multinível aí é loucura. Eu acho que é a parada que mais potencializa alguém que quer fazer. O negócio é a venda direta porque você tá em contato com gente. Multinível é gente. Então não tem, sabe? Não tem. Esses contatos frios você faz o que entrega dentro do ambiente fechado ou é contato frio? Eu acho que assim, ó. Lembra do padrão? Eu tô falando de padrão, né? O padrão é o padrão. Se eu tô vendendo, se eu tô no horário de vendas, eu faço contato frio aonde a planta do meu pé pegar. E eu ver negócio. Se eu ver negócio aqui, eu vou falar com a atendente ali embaixo, ela fez o meu cadastro, né? Se eu ver negócio, se eu quiser fazer contato frio ali, eu vou falar, moço, você trabalha faz tempo aqui? Não tem uma regra. Mas é óbvio que com o tempo você começa a ver onde dá negócio e onde não dá. Mas no início, tem que ser tipo... Você já viu o filme do Rambo? Quando você fala Rambo, o cara fala, puta, você é velho, hein, mano? Esse cara é velho, hein, velho? Mas tá, mas é... Como é que ele atirava? Ele era assim, ó. Um tiro só, ele só ia assim, ó. É, mano. No começo é Rambo, velho. Lembra de um Rambo que você nunca esquece. Tá ligado? Você vai fazer contato em frio com quem, Francisco? Com todo mundo. Você vai no mercado, você faz contato frio. Com o cara do caixa, também. Com o gerente, também. Com o cara que tá repondo, também. Com o cara do açougue, também. Com o cara do... Todo mundo. Você faz contato, faz assim um perguntinho e vai indo. E com o tempo, você vai selecionando melhor. Mas não tem uma regra. Assim, onde fazer? No começo, principalmente, não tem. Você tem que fazer e aí você acaba descobrindo no caminho. Tá bom? Então, a quarta coisa é isso e a quinta e última é disciplina. Eu acho que não tem... Não tem como a gente fazer algo que tenha sentido, ainda mais negócio, sem disciplina. Cara, se você não tiver disciplina mínima... Mínima. Qual é a disciplina mínima, não é, irmão? Cara, a disciplina mínima é fazer todos os dias uma. Uma única apresentação de produto. Um produto na pele do cliente. Uma. Você tem que fazer... Virar o mundo pra fazer uma por dia. Uma. 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 É, mas é muito difícil. Não é, cara. Uma por dia. Uma vira duas, que vira três, que vira cinco, que vira dez. E aí começa a vir os contatos frios. Outra forma de fazer contato frio não é você ir lá e fazer. É você pedir esse contato frio de alguém que ficou satisfeito com o teu atendimento. Mas, cara, a maioria veio dessa. Teve uma cliente minha que me indicou que já gerou mais de dois moedas. Essa cliente de setecentos que eu falei pra vocês veio dessa indicação dessa menina. E essa menina eu não fui vender, eu fui entregar. Padrão de trabalho, gente. Padrão de trabalho. Eu fui entregar um perfume que o marido dela me comprou. Quando eu entreguei na porta do restaurante eu falei, amiga, você precisa ver isso aqui, ó. Esse aqui que você gosta tá saindo de linha. Ela. Você já viu esse? Pá. Tanto que, cara, é tão louco que eu ofereci o leser. Mas, amigo, esse aqui foi o que o meu marido me deu. Eu falei, então tá. Então, olha esse aqui, ó. Padrão de trabalho. Falei com alguém. Apresenta o produto. Ainda mais se é cliente. Cliente compra, cara. Você já te comprou uma vez, vai comprar de novo. Basta com que você apresente desse atendimento que ela comprou. Na loja dela que ela trabalha, no restaurante que ela trabalha, saíram várias indicações. Lembrando que estamos em período de amigo secreto. Pra amigo secreto isso é uma porrada de produto. Ela indicou o pessoal de outras lojas. Cara, só essa ação, essa ação de entregar um perfume que não iria vender nada. Virou a compra dela de uma porrada de gente que eu tô te falando. Já deu mais de dois mil reais só dessa indicação. Então, tem sentido? Tem. Padrão de trabalho. E disciplina de fazer todo dia. Acho que sem disciplina não vai fazer, não. Tá ligado? Tem que fazer todo dia mesmo. Tipo, assim, tiram um dia de folga, mas todo dia você tem que fazer. Todo dia. O mínimo possível. Beleza? Então, pra fechar aqui com chave de ouro, dicas pra vocês. Leva como tarefa, leva como, sei lá, uma orientação. Carrega como você quiser. Mas a primeira coisa é contabilize as suas compras. Você nunca vai ter noção de meta de venda, o quanto você precisa vender se você não contabilizar suas compras e seu estoque. É tipo assim, saber exatamente quantos centavos tem de cada estoque. Quem usa um aplicativo tem fácil na palma da mão. Se você não usa ainda, procura um pra gerenciar teu estoque, pra gerenciar tuas vendas. Eu indico o Move Cash. E olha que eu nem ganho nada pra falar. Ele é pago 15 reais por mês. Mas é uma muxaria. É, cara. É assim, sabe? Eu abro agora o Move Cash e falo pra vocês, olha, tem uns X mil reais de estoque. Isso aí eu não perco tempo. E esse tempo que eu não perco, eu ganho. E se eu ganho tempo, eu ganho vida, cara. Então, você tem que pensar nisso. Eu falo quantos clientes estão em aberto hoje? Quanto dinheiro eu tenho na praça? Quanto eu já faturei esse mês? Entrou de dinheiro? Quanto tem pra entrar? Tudo na palma da mão, cara. Então, você tem que ter esse controle. Mas o principal é o quanto você comprou, quanto tem de estoque, quanto você vende, quanto você recebe. Esse controle básico é a primeira dica. Mas o estoque é fundamental, cara. Saber o quanto tem lá, cara. Você tem que saber exatamente. Você vai abrir produto. Você não tem produto aberto. Então, você vai abrir. Você vai tirar esses produtos. Menos esses produtos, quanto sobrou. É aquilo que você vai trabalhar. A minha dica pra você que não tem produto aberto, só tem estoque, Francisco, tira os principais. Tem lá na aula dos perfumes de sete principais. Tira quatro daqueles lá. Mas sem dó nenhum. Abre. Agora também não seja inocente. O que é inocente? O cara abre em casa o perfume. Não, velho. Vai na casa de alguém, cara. E fala assim, mano, tem um perfume aqui, velho. Ai, esse que é top. E abre na frente do cara. Me dá teu braço. Olha o que você acha. Pau. Eu, cara, gostei. Vou ficar com esse. Pega, velho. Ah, vai fazendo isso até alguém não comprar. Daí você põe no mostróleo. Você acha que esse aqui tá no mostróleo por quê? Novinho. Saiu uns três, assim, pra daí ficar esse, tá ligado? E toda vez é assim. É um ciclo. Ó, minha origem acabou. Então, possivelmente, vai ter um aqui lacrado aqui dentro. E vai acontecer a mesma coisa. Ó, esse aqui não tem nada já. É só uma mixaria. Entendeu? Então, padrão de trabalho e contabiliza seu negócio. Mais uma dica. Vai construindo um mostruário. Dá atenção a isso, tá? Eu tenho bastante conteúdo no YouTube falando tem aula só de maquiagem, tem aula só de perfumaria. Não tenho aula só de linha de pele, mas tem agora Toledo, que é top. Tipo, dá pra você colar lá que ela fala tudo sobre pele. Né? Então, faz isso daí. E pra você que quer uma dica de finanças, tô dando dicas de finanças aqui também, né? Tá tudo conectado. Tem um cara que eu assino embaixo. Não sei, o Ricardo acho que não conhece. O Thomas Malakias. A Francisca conhece, o Roger conhece. O cara é bom, mano. Ele é lá de Pernambuco. E ele é gestor financeiro, assim. Ele é um cara, é um coach financeiro. Então, ele consegue tanto pro cara que é empreendedor, pro cara que não é. Ele já ajudou várias pessoas. E é um cara que fala a nossa língua, porque ele é da Venda Direta, ele é da Rino and D. Então, ele sabe o que ele tá falando. Ele é fisioterapeuta formado e também ele é consultor da Rino and D. Ele trabalha com hotelaria lá já faz bastante tempo. Eles têm uma pousada lá na cidade dele. Agora já é hotel. Já é hotel. Então, tipo, o bicho é foda. Então, vale a pena. Ele vai fazer uma aula dia 7 agora. Então, a dica pra mim é Thomas com H, Thomas Malakias. Thomas ponto Malakias. É assim. Procura lá o Instagram dele, segue ele. Deve ter a bio. Na biozinha, deve ter um link lá pra aula. Clica lá. Tem um grupo. Ele tá falando os principais livros lá no grupo. Eu tô lá nesse grupo, tá ligado? Muito massa. Ontem ele já colocou dois. Colocou o Homem Mais Rico da Labilônia e o Pai Rico, Pai Pobre. Aham. E ele dá umas dicas massas, cara. Dá uns estalos muito bons, cara. Esse Homem Mais Rico da Labilônia é top, né? Muito bom, né, cara? Top. Ó, o Japa que falou pra mim ler, cara. É. É. Então, e cara, finanças é tudo. A hora que você começa a entender o porquê fazer e tal, essas paradas, o jogo muda. E vocês são ilimitados, mano. Essa é a parada. Entende? Então, se você entender o seu dinheiro e souber o que você tem que fazer, cara, acabou. Então, ó, segue lá o Thomas lá. A aula terça-feira, acho que 20 horas, né? 20 horas. Dia 7, 20 horas. Vai ter uma aula gratuita lá, mano. Não precisa pagar nada pra assistir a aula do cara. E vai ser bom. Eu já tenho assistido várias lives dele. Beleza? Então, assim, galera. É às 20. Acho que ele colocou 19, mas é 20. Eu vi lá. Ah, é. Hoje tem? Hoje tem? Não. O ontem foi 19, né? Ah, que massa. Aí o dia 7 é 20. É Thomas o quê? Malaquias. Q-U-I, né? E Thomas é com H. É, Thomas com H. Então, é isso aí, galera. Cara, pensa sempre o seguinte, cara. Vocês são ilimitados pra fazer a parada. Então, se vocês souberem o porquê fazer, vocês vão fazer. Agora, se vocês ficarem pensando, sabe, viajando na maionese, achando que isso aqui vai acontecer de graça, não vai, mano. Não vai. Isso aqui é empreender com venda direta. É empreender com marketing de rede. Esse é o negócio. É empreender. Não é, sabe? Mas, logicamente, que tem pessoas que não querem empreender. Tá tudo bem também. Você quer fazer uma vendinha lá, tá tudo certo. Mas, se você quer viver do negócio, se você quer faturar 5, 10, 15, 20 mil reais, cara, por mês, você quer ter um lucro hoje. Diz que o salário do brasileiro deveria ser 5 mil e pouquinho, salário mínimo. 5 vezes mais do que é. Entendeu? Hoje deveria ser. Pra você viver com qualidade. Com 20k faz isso. O cara que fatura 20k todos os meses, ele consegue viver com 5 mil. Bem, ele consegue tirar do negócio dele. Ele constrói e depois consegue tirar. Entendeu? Talvez, estou falando de construir, Leandro, 3 meses? 4? 5 meses? Não sei. Quanto tempo você trabalhou no tradicional? Quanto tempo? Quanto que era a tua média lá? 2 a 3 mil. 2 a 3 mil? Um dia eu apertei a mão no cara num treinamento como esse. O nome dele é Fabrício. Vou fazer uma live com ele. Vou fazer uma também, hein, Ricardo? No meio de um evento, assim, na franquia, apertei a mão do cara, ele ganhava 3 mil reais. Ele era técnico de informática. Verdade, cara. Eu desafiei ele. Eu desafiei ele. É, verdade. E ele perguntou, em quanto tempo eu faço os 3 mil? Eu falei, você seguiu o que eu estou falando em 3 meses. Colombo, foi? Hã? Colombo, sim, sim. Ele já tinha ido num treinamento na fazenda, daí ele foi em Colombo. E aí ele, a fazenda ele ficou meio quietinho, né? E aí em Colombo ele falou, cara, como é que eu faço para ganhar 3 mil reais? Eu falei, cara, primeiro, você vai ter que ter constância, você está disposto? Então eu falei, levanta aí. Eu peguei, apertei a mão dele e falei, você vai ter que fazer 3 meses para eu estar te falando nesse treinamento. Seguido, consistente, e você vai conseguir fazer 12 mil reais. 12 mil reais em vendas para você poder tirar 3. Eu joguei um pouquinho para baixo, mas é isso aí. Entendeu? 4 vezes mais. Então, se você fizer 20 mil reais, ele vai ganhar mais do que no teu tradicional, a vida toda. E talvez em 6, 7 meses você esteja fazendo isso. Se você for uma pessoa comum, cara. Pessoa que só segue disciplinadamente. a maioria dos alunos que chegam em 20k, cara, que eu tenho 4, 5 meses de fase. Que segue disciplinadamente, desde o primeiro dia. Mas tem gente que demora um pouquinho mais, está tudo bem. Às vezes o cara está a vida inteira ganhando 2, 3 mil reais. O que não é ruim, mas 5 é melhor que 2. 5 é melhor que 3. Entendeu? Beleza? Fechou, galera? Tamo junto. Deixa eu dar um tchau aqui para a galera do Instagram. Valeu, pessoal. Não esquece, que não é vendinha, é business. Valeu!